Vai continuando aqui o alerta, a prefeitura da cidade de Juruáia confirmou a primeira morte por Covid-19 na cidade. A vítima é uma mulher de 55 anos que estava internada desde o dia 26 de junho na Santa Casa da cidade de Guaxupé. Então você está vendo aí Juruáia, a primeira morte por Covid-19.